Você vai com certeza ficar surpreso com o que aconteceu com o atacante Kleber Gladiador no ano de 2024. Kleber Gladiador ficou conhecido no futebol brasileiro por passagens por grandes equipes como São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Dono de um temperamento forte, o Gladiador era uma garantia de entretenimento, fosse com gols ou com confusões e declarações polêmicas. Após conquistar alguns estaduais e o carinho de algumas das principais torcidas do país, Kleber foi jogar nos Estados Unidos em 2018. Muitos já haviam se esquecido de Kleber. Enquanto isso, ele estava no Austin Bold, equipe que defendeu até se aposentar em 2020. De lá pra cá, Kleber acabou entrando numa carreira que ninguém imaginava que ele pudesse entrar, a de comentarista. Hoje, aos 40 anos, Kleber trabalha em alguns programas esportivos como o Papo Reto no canal do Benja.